Juliette Freire relembrou nesta tarde momentos antes do confinamento para o Big Brother Brasil 21. Em seu perfil do Instagram, a campeã da edição compartilhou um registro no hotel antes de levar em seu celular. Ah, se essa menina soubesse tudo o que ia acontecer esse ano, TBT do hotel, antes do confinamento, escreveu. Ainda em seus stories, disse, teria feito tudo novamente. Hoje é TBT, aí eu postei aqui no Instagram uma foto no hotel antes de confinada porque a gente vai algumas vezes, não posso falar onde. Fico pensando o que se passava na minha cabeça durante aquela foto e era só expectativa, frio na barriga, medo de não ser aprovada e ao mesmo tempo indecisão, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida ou que Deus quer para mim, refletiu. Se eu soubesse tudo o que ia acontecer eu teria me preparado mais para ficar menos assustada. Eu só consigo é pensar como Deus é bom comigo, meu Deus do céu, como ele é misericordioso, como ele é grande na minha vida. É isso, hoje eu estou saudosa, contemplativa e agradecida, concluiu. Através de seus stories do Instagram, a Paraibana mostrou cenas da equipe cuidando do trabalho.